Araçoiaba da Serra está na região de Sorocaba, local ideal para quem busca paz e tranquilidade. É nesta pacata cidade que temos à disposição esta ótima oportunidade a menos de 30 minutos do centro de Sorocaba. A propriedade possui casa-sede, riacho e um belo lago, ideais para lazer ou investimentos na área de piscicultura. Mais informações sobre esta propriedade, entre em contato ou acesse nosso site. Gostou desse vídeo? Veja outros em Valrock Imóveis, nosso canal do YouTube.